A Mara me comenta aqui, eu acho que o Renova dura muito pouco tempo. O Renova, dependendo da densidade, dependendo do lugar, vai durar pouco tempo mesmo. Por exemplo, Renova Fuel Lift, se tiver no subcutâneo, não dura. O medicamento tem que estar na pele. Agulha 30G, 27G, na derme. Renova Deep, derme média. Renova Ultra Deep, tem uma vida útil bem legal. Eu particularmente adoro Renova Ultra Deep. Faço muito lábio com o Ultra Deep. Eu acho que fica muito bonito o lábio com o Ultra Deep. Então, a vida útil é fantástica do Ultra Deep, tá? A Gabela com Renova Fuel eu gosto muito também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto